não chega pra frente assim, porque aí você acaba batendo no teto o cabeção o cabeção o cabeção não é isso vamos embora Johnny tá bom assim? eu tô perto demais e o joão não sobe desce um pouquinho, Adri tá certo, ela tem que estar errada aí, maravilha, ok ah, Johnny, acerta meu nome aqui, tem que tirar o iPhone ali que isso? se falar assim comigo de novo, eu não vou gravar é porra nenhuma tá escutando o que eu tô falando, Joel? eu quero que bote uma estrelinha aqui, Johnny Adri Santos não dá pra botar um caractere aqui não? uma estrelinha? eu queria botar uma estrelinha amarela aqui Johnny, não dá não? Johnny, leva pra você e no Joel, bota uma bola não esquece de chegar pra frente, fica aí nessa posição, tá, Joel? vamos lá, vamos lá faz o M aí de novo pra eu ver, Joel, como é que foi teu M? é que aqui não, o Joel tá fazendo isso aí é outro é, isso aí é rock and roll o M aí de novo o M aí de novo o M aí de novo ah, apareceu faz o M aqui, ó é assim, John você tá cortando um dedo, Johnny? esse você tá subindo é, tem que cortar esse dedo pô, meu dedo é feio pra cacera que meu dedo é feio pra caramba mas o meu tá certinho ele fez certo não, para Johnny, para já bem que eu tô com a unha pintada rosinha mas o meu dedo é feio não vem não, Johnny Johnny, não ri Johnny Johnny, tira o sorrisinho do rosto que dedão é isso, Johnny? Johnny, sério Johnny, fica sério Johnny Johnny, engole o sorriso não dá, não dá esse dedo horroroso parece bruxa da Merméia parece a Merméia, pô é isso, cara Johnny, engole o sorriso aquele dedo aí bota o dedo aqui igual, meu Bota o dedo aqui olha onde o dedo dela vai parar olha a Merméia